O meu convidado hoje aqui no Jornal 96 para a entrevista é o vereador de Natal, Sandro Pimentel, do PSOL, e deputado estadual eleito. Ele é o único eleito deste país que não foi diplomado, mas essa que é a verdade, teve questionamentos sobre a prestação de contas dele, como milhares de políticos em todo o país, mas ele foi o único impedido de ser diplomado. Dia 21 vai ter uma reunião do TRE, do pleno do TRE, para de uma vez por todas decidir essa questão. Sandro é meu convidado hoje. Bom dia, Sandro. Bom dia, Diósnia, bom dia, Lugo Dias, bom dia, Gerlani, bom dia a toda a sua equipe, bom dia a todos os seus ouvintes. Quero mandar, antes de que mais nada aqui, um abraço bem especial, porque senão eu sou multado se não fizer isso. Um abraço a todos os meus companheiros vigilantes, a todos os ambulantes do Alecrim, do centro da cidade, a todos os terceirizados e terceirizadas que acompanham o nosso trabalho, e a todas as pessoas que amam os animais como eu. Sandro, há exemplos de outros políticos que tiveram contas rejeitadas, você está sendo questionado e precisando explicar. Do que você é acusado nessa questão de prestação de contas? Explica pra gente. Então, Diósnia, eu quero agradecer essa oportunidade, porque muitas pessoas ainda não conseguem entender. A justiça eleitoral, ela tem muitas normas, e eu concordo com essas normas, eu preciso ter mesmo, ter muito rigor, quanto mais rigor e transparência, melhor. Então, teve algumas coisas que eu fui questionado, uma delas foi, porque se a minha filha tem a competência de gravar o meu dingo, a minha filha é cantora, tem CD, a gente anexou o CD, o histórico dela e tal. Já participou de programas nacionais. Nacionais, exatamente. Então, isso foi sanado. Uma outra coisa foi sobre uma despesa no impulsionamento do Facebook, que a gente também comprovou essas despesas, bateu com o gasto, o que a gente investiu e a despesa. Inclusive, o próprio Ministério Público solicitou a documentação do Facebook, então, bateu isso também, sanou. Uma outra coisa foi um som que eu utilizei no lançamento da minha campanha. O som é meu, então eles queriam que eu anexasse as notas fiscais, e eu justifiquei de próprio punho, que é um som antigo que eu tenho na minha casa, que eu levei para lá, são duas caixas de som, hoje estão comigo lá. Equipamento de som. Equipamento de som, sim, meu. Que você usou na campanha. Sim, como qualquer pessoa de casa, ninguém vai guardar nota fiscal, de tudo, se tem alguém que guarda, parabéns, eu não consigo guardar. E também isso foi sanado. O que é que ficou? Ficou apenas o que eu vou dizer agora, que para o Ministério Público, para a Justiça Eleitoral é grave, que foi um vacilo meu, eu já reconheci isso publicamente, porque não tem como não reconhecer, foi um erro que a gente comete, foi em relação a depósitos em dinheiro. O que é que a legislação diz hoje? Que você pode, você, Diógenes, eu estou candidato, você pode, a Sandra quer lhe ajudar. Aí você tem um dinheiro na mão, você pode depositar na minha conta como candidato até R$ 1.064,10. Por depósito. Não é por dia, nem é por mês, nem é por... Por depósito. Se você está falando, eu tenho R$ 20.000 para lidar. Vou fazer aqui R$ 10 depósitos de R$ 20.000,00, hoje mesmo, no mesmo dia. Pode, está tudo legal isso. Ou você transfere da sua conta para mim. Isso acontece com você, que é eleitor, certo? Comigo ou com qualquer candidato. E pode acontecer comigo mesmo. É um dinheiro meu que eu tenho. Eu vou e deposito na minha conta, ou eu deposito na minha conta pessoa física, e transfiro para minha conta pessoa jurídica. Quando a pessoa torna candidato, ela recebe um CNPJ. Ela se torna pessoa jurídica. O que é que aconteceu? Eu tinha R$ 30.000,00 em casa, que eu vinha juntando das minhas economias, e eu já tinha declarado no imposto de renda em janeiro, que tinha R$ 15.000,00. Então, de janeiro para outubro, eu economizei mais R$ 15.000,00. Você sabe que eu sou servidor concursado da UFRN, então, eu tenho o meu salário. E sou vereador de Natal. Tenho um salário de R$ 17.000,00, como qualquer um outro. Então, esses depósitos, eu poderia ter feito, como eu estou dizendo, se eu tivesse feito 30 depósitos de R$ 1.000,00, tinha resolvido. Ou depositado todo na minha conta, e transferido para a conta do candidato. O que é que eu fiz? Esqueci por completo essa norma. É uma norma nova, que ela começou na eleição passada. Então, vacilei, geral. Você não teve nenhuma ajuda, suporte jurídico, alguém que pudesse alertar para esse problema? Você não teve? O jurídico, quando alertou e a contabilidade, eu tinha feito, né? Já tinha realizado. Já tinha feito. Porque, na verdade, Deus, quando a gente tem candidaturas milionárias, eles têm assessores para tudo. Assessor para a agenda, assessor para a movimentação externa, assessor bancário, assessor jurídico, assessor contador, tudo, tudo, bancas, etc. O candidato não faz nada disso. Mas as minhas campanhas, você sabe, são campanhas humildes. O gasto total da minha campanha foi a campanha que eu mais gastei. R$ 52 mil. Não estou falando de milhões, não. Estou falando de R$ 52 mil. Porque eu também não tenho de onde gastar. O que eu tenho é da minha renda. Não tenho um dinheiro sujo, ilícito, que vem de paraíso, não sei de onde. Não existe isso. Então, a gente acaba, eu tenho que ir no banco, eu tenho que fazer o depósito. Aí eu tenho que ir no ônibus pedir voto, eu tenho que ir no trem pedir voto, eu tenho que ir no semáforo panfletar. Eu acho que você já deve ter visto isso, as pessoas que estão nos ouvindo, com certeza já viram isso. A nossa campanha é assim, é com militantes, com pessoas. Então, resultado. Vacilei, não observei. Quando fui prestar contas, o contador me chamou. E disse, olha, Sandro, tem seis depósitos seus aqui que estão irregulares. foram feitos a maior, além do que a lei prevê. Antes do questionamento do Ministério Público, você já se deparou com o problema? Isso, já me deparei com o problema na hora de fazer a contabilidade. Eu perguntei ao escritório, tem como sanar? Eu tenho como devolver? Não, não tem como sanar, porque devolver para quem? O dinheiro é seu. Do que se fosse dinheiro público, se eu estou recebido fundo eleitoral, fundo partidário, não recebi nada disso, não é um real de verba pública, não recebi. Então, foi dinheiro pessoal. Então, Sandro, você vai devolver para quem? E outra coisa, a campanha acabou. Você já gastou dinheiro? Não tem o que fazer. Vamos justificar. Você topa abrir seu sigilo bancário para mostrar para o tribunal que esse dinheiro é seu, é lícito, tem origem quente? Eu disse, claro, eu não tenho nada escondido. Então, eu fui no banco, peguei os meus estratos bancários de janeiro a outubro e lá tem saques que complementam, que somam 71 mil reais de janeiro a outubro. Ora, se eu saquei 71, no geral, eu poderia ter, obviamente, 30 mil reais. Como disse, já tinha 15 em janeiro. Então, a origem, como o Ministério Público fala, o Ministério Público não prova que é ilícito, eu desafio o Ministério Público a provar isso, eu provo que é ilícito. Já provei, porque está lá os saques. Então, isso resultou na desaprovação das contas por quatro votos a um e essa desaprovação das contas, inclusive, um juiz que votou favorável... Mesmo depois de suas explicações, as suas contas foram desaprovadas. Foram desaprovadas. Mesmo as explicações que eu dei e mais quatro candidatos eleitos do Rio Grande do Norte deram, que cometeram a mesma irregularidade e as deles foram ou aprovadas ou aprovadas com ressalvas ou reprovadas. Mas só quem teve o pedido... Ou melhor, os pedidos foram feitos de não-diplomação, mas só quem teve o pedido aceito de não-diplomação fui eu no Rio Grande do Norte, na história do Rio Grande do Norte e no Brasil. Por uma decisão de uma juíza. Isso, uma decisão monocrática. Qual a juíza? Doutora Adriana Faustino. Certo, foi ela que decidiu liminarmente. Liminarmente. No dia 21 teremos aí uma reunião do pleno para analisar essa questão. Aí sim, a gente vai ter uma posição do tribunal, né? Ela decidiu no dia 18, a diplomação foi dia 19, teve uma reunião do pleno antes da diplomação, não levaram o meu processo para ser analisado, aí são coisas que eu não consigo entender porque acontece só comigo, é azar isso, porque deveria ter levado, o relator ter levado para ser julgado, porque era a última reunião do pleno, não levou, não foi para a reunião, não mandou pelo substituto e no outro dia seguinte o TRE entrou de recente. É, porque essa história toda é o seguinte, nenhum político do Rio Grande do Norte que teve contas questionadas, aprovadas, rejeitadas, aprovadas com ressalva, foi impedido de ser diplomado, né? E Sandro Pimentel teve esse direito negado, né? Olha o prejuízo disso, todas as famílias, os políticos estiveram lá na solenidade de diplomação, né? É um momento inclusive de reconhecimento, de alegria, entre os amigos, a família, de festa, quer dizer, o único político do país, não é só do Rio Grande do Norte, do país, que não teve essa possibilidade foi Sandro Pimentel, porque ele poderia ter tido as contas desaprovadas, até rejeitadas, mas poderia continuar respondendo essas questões diplomado. Isso, esse direito seu foi cerceado, né? Cerceado, Deorgen, eu quero dizer aqui para você e para os seus milhões de ouvintes, sejam nas mídias eletrônicas ou na rádio, que não foi só isso que você disse, que eu fui retirado desse direito. Eu fiz um relato em função da diplomação. É claro, eu estou querendo... O direito que todos tiveram e você teve, né? eu estou ampliando agora, porque quem está em casa não tem noção disso que eu estou passando. Então, não foi só o momento da diplomação, são as piadas que eu escuto. Natal que eu não tive. Ah, será que você está igual aos outros? Eu não votei em você para isso, sabe? Será que você vai tomar porra? O que você fez de errado? O eleitor, que não é tão informado, me questiona e me colocando no mesmo patamar. questiona, porque hoje, de hoje, você sabe que o político... Na turma da Lava Jato, por exemplo. O político, ele está com a moral baixa no Brasil inteiro, independente de ser sério ou não. Quando você diz que é político, a pessoa já olha com você atravessado. Então, além disso, Natal, oito horas da noite, eu estava dormindo, véspera de Natal. Réveillon, nove horas da noite, eu estava dormindo, eu acordei com os fogos, eu não tive nada de lá para cá mais, condição de sair para no final de semana, eu não tenho condição de me divertir por causa da ansiedade e a revolta que eu estude hoje com essa injustiça praticada contra mim. Eu estou muito indignado, eu aceito qualquer coisa, menos traição e injustiça. Então, isso que estão fazendo comigo é uma coisa muito séria, é uma coisa muito grave. O tribunal precisa se debruçar nisso, eu não quero ser tratado com diferença, nem para mais, nem para menos, eu quero ser tratado igualitariamente. Se todo mundo que tiver conta rejeitada no Brasil não for diplomada, eu não tenho que ser diplomado ou não tenho que ser tomado posse. Agora, por que todos que foram? Tem um preso de hoje no Segipte, um deputado preso, foi preso antes da diplomação, no dia da diplomação estava preso, segue preso até hoje e foi diplomado. Então, eu não aceito isso, é uma injustiça. Olha, o Partido Socialismo e Liberdade, que é o partido do Sandro, o pessoal, vai realizar na próxima quarta-feira, a partir das nove da manhã, um ato em defesa da diplomação de Sandro Pimentel como deputado estadual. A manifestação vai acontecer na Praça 7 de setembro em frente à Assembleia Legislativa. Já há movimentação de suplentes querendo pegar a sua vaga ou é necessária uma decisão depois do pleno do TRE? Não, eu acho que no momento agora, ninguém tem que fazer nada, porque precisa ter essa decisão do tribunal. É tanto que eu fiz um recurso ao TSE e a ministra Rosa Weber, presidente do TSE, ela disse, não, eu não vou analisar, porque não tem decisão do tribunal. Ou seja, tudo está parado aqui, então tem que vir para cá. Até lá, ninguém deve fazer nada. Se fizer alguma, sei lá, alguma atitude oportunista, enfim, mas não, a decisão vai ser, eu estou muito seguro, Diógenes, muito seguro no tribunal, na decisão do TRE, dos juízes do colegiado, dos sete juízes, dos sete titulares, porque eles sabem que não tem essa história. Você foi impedido de ser diplomado por uma juíza substituta. Isso, isso. E ela, por exemplo, não participa dessa análise do próximo dia 21. Não participa, porque ela, inclusive, deixou de ser juíza, porque eles têm um mandato, ela é uma das indicadas, então ela deixou de ser juíza no dia da diplomação. Então ela segue como substituta, ela não vai estar lá para votar, não deve estar. Apesar de indignado, indignado, apesar de se sentir injustiçado, você está confiante para essa análise do seu caso no próximo dia 21? Eu estou confiante, Diós, porque eu tenho escutado, eu tenho visto comentários de toda a imprensa, da esquerda, da direita, a centro, a quem pensa do jeito que pensa, que pensa diferente de mim, que me critica, que nunca votaria em mim, mas todos se unificaram no entendimento de que eu deveria ter sido diplomado. eu tenho depoimentos de juízes, de ex-juízes, de magistrados, de modo em geral, no Brasil inteiro, a gente está fazendo um manifesto, coletando assinaturas, no Brasil inteiro, tem assinatura de parlamentares, de tudo que é partido, de juízes, de ex-juízes, de desembargadores, de ex-desembargadores, ou seja, é uma unanimidade que eu estou sendo injustiçado aqui, por esse motivo eu estou muito confiante. O PSOL do Rio Grande do Norte vai realizar esse ato, mas qual é a avaliação que o PSOL Nacional faz dessa situação sua? O PSOL Nacional, inclusive, está ingressando agora, a próxima semana, peticionando... O partido vai lutar pelo seu mandato? O PSOL Nacional decidiu um... de consenso, o advogado nacional do PSOL vai estar vindo aqui a próxima semana, e nós vamos ingressar na ação, no polo, desta ação, que está sendo movida, ao meu lado. Obviamente, estaremos juntos, o PSOL Nacional e eu aqui. Então, o PSOL Nacional está direcionando todas as suas forças para cá. Então, você não está sozinho nessa luta aí. Caso seja necessário uma análise do... Seja necessário uma análise em Brasília, o PSOL Nacional vai junto com você nesse recurso. Se precisar, nós iremos acampar na frente do TSE, porque a gente não vai abrir mão desse mandato de jeito nenhum, que é um mandato popular, e feito... Foi eleito com 19 mil... Isso, 19 mil, 158 votos, votos, e aqui em Natal foi o quinto mais votado. Mesmo sem ter tido direito a horário eleitoral. Você é o primeiro político do PSOL. O primeiro deputado estadual do PSOL. Aqui. Nós temos 18 no país inteiro, 10 federais, mas aqui é o primeiro. É isso, então, fica a expectativa em torno dessa situação, pelo que você relatou aqui, de peito aberto, sobre o que foi questionado, a gente estranha, tanto o rigor com o Sandro Pimentel e não com outros políticos. Deonha, será que esse rigor é porque eu sou vigilante, porque eu moro na Senhora da Apresentação, é porque eu sou filho de agricultor, porque eu sou uma pessoa pobre, será que é isso? Se for, está errado. A justiça, aquela história de quem bate em Chico, bate em Francisco, A justiça que bate no rico, bate no pobre, que bate no pobre, tem que bater no rico. A balança, ela tem que ser linear, horizontal. Ela não pode ser pendendo para um lado e não para o outro. O que mais me impressiona nessa história, além do fato de você ter sido impedido na diplomação, é o questionamento que se faz a você nivelando hoje com outros políticos corruptos. Isso é que realmente... Não, deixa a gente assim, não sei se você nota pelo meu semblante, mas eu estou completamente abatido, sabe? Assim, revoltado completamente. E bate na questão da honra também. E bate. Essa é a honra que vai ter no dia 21, eu estou esperando ela desde o dia 20 de dezembro, ou seja, um mês que eu estou aguardando, esse um mês é um ano para mim. Não anda, o dia não anda, não passa. Eu chego em casa sete e meia da noite, oito horas da noite, eu tomo banho, janto e vou dormir para acabar a noite logo para chegar outro dia e vencer mais um dia. Então está muito ruim para mim, sabe? Essa questão da reputação é um negócio sério, né? É sério. Uma vez um camarada comparou a você subir na torre de uma igreja com uma galinha e depenar a galinha em cima da torre e o vento levando as penas, né? É um pouco isso. Você nunca vai juntar essas penas. Não vai, não vai. Você nunca vai juntar essas penas. Sempre vai ter uma pena ou outra espalhada alguém achando que você estava errado, que você fez igual aos outros e por aí vai, né? É isso aí. Vamos acompanhar porque esse é um caso ineto no país como a gente registrou nessa entrevista aqui do Jornal 96. Sandro Pimentel, vamos acompanhar e que se faça justiça, né? É o que a gente espera de ordens, Lugo e seus ouvintes. Eu agradeço aqui. Quero aqui de público agradecer a Edmo Cinedino porque é um comentário de esportista, de esportivo, mas colocou no blog dele também a posição dele em relação a este caso e eu sou muito grato. Todas as mensagens, são muitas mensagens, então sou muito grato, quero parabenizar todas as pessoas que têm ligado para mim, mandado mensagem de mandato de direita, de extrema direita, de tudo que é canto. Então há realmente uma indignação e eu quero convidar as pessoas para estarmos juntos, as pessoas que defendem o processo democrático, que o nosso mandato é legítimo, quarta-feira, às nove horas, em frente à Assembleia Legislativa. E por último, eu quero mandar aqui um abraço, uma saudação a nação rubro-negra, nós ganhamos a primeira ontem do ano contra o Ajax, lá nos Estados Unidos, dois a dois e ganhamos nos plenos. Eu vou puxar a orelha de Edmo, porque eu estava escutando, era para ele ter falado isso. Quanto a isso, eu não tenho nenhum comentário. Eu só quero que você... Sem os motivos. Eu só quero lhe desejar boa sorte e que da próxima vez que você for convidado aqui para o Jornal 96, já seja na condição de deputado estadual. Deputado estadual e eu quero vir com o diploma para mostrar para você aqui para os seus ouvintes. E aí teria até uma foto nas redes sociais. Ah, é isso aí. Obrigado. A todos um bom final de semana. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Logo mais no RN acontece da Band, eu vou entrevistar o sindicalista Nilta Ruda, do Simpol. A gente vai falar sobre essa semana toda de negociações com o governo do estado. O governo do estado que começou hoje a pagar 30% dos salários para os servidores do Rio Grande do Norte. Ok? Bom final de semana. Lugo. Tchau. Bom final de semana, Diógenes. É isso aí. Daqui a pouquinho, fé na vida com o padre Francisco Fernandes. Tchau. É isso aí. Tchau, tchau.